Música Ministro de Justiça, Mário Dessá, Benavides Atetem, Razão Negóneira, Adjunto, Polícia Científica e Investigação Criminal, PSIC, Tamba Atu, Re, Estrutura, Posição, Adjunto, Diretor, Não Hadia, Instituição, Refere. O Raul agora é com a efetividade e eficácia, não é? Depois de a avaliação, a função é Adjunto, né? A maioria é com o diretor, mas é com o serviço de investigação dele. Talvez o país seja um membro de investigação dele, diretor, para o comando, né? Claro. Senão, a interesse de burocracia, fala. Hoje, o diretor, o Adjunto, depois vão os investigadores. Porque, neste sentido, a função é Adjunto, né? A gente precisa de burocracia e nada mais. Usa recursos no mesmo barco, ouçam facilidades. E aqui, a barra de burocracia, o serviço ineficiente, não tem a estrutura de pinharé. Agora começa a reestruturação. E aqueles programas do governo, que estão a reforma estruturalmente. O ministro da Justiça, a minha despaiso exoneração do Adjunto, o diretor Pesic, Adino Nunes Cabral, publica e o Jornal da República, e a Laurenhito, fulano setembro, tinha nem baseado a lei número Antes, né? Primeiro-ministro, Karalassana Nagozman, moste declarou, né? E a minha compromisso, durante o ato Sideronul Nelaran, se reforma, não reestrutura polícia científica e investigação criminal no Serviço Nacional de Inteligência. João Carlos, marido da Costa, Xemén.